FESTIVAL DO GUARÁ FESTIVAL DO GUARÁ FESTIVAL DO GUARÁ Começa o dia 10 de fevereiro do ano que vem Vai até o final de março, todo sábado Com artes plásticas, artesanato Brincadeiras para as crianças Enfim, com a programação extensa Hoje aqui nesse lançamento A gente tem artistas muito queridos pela nossa cidade Que é o próprio Claudivan Claudivan Santiago, o violeiro aqui do Guará O compositor e o intérprete De músicas caipiras maravilhosas A gente tem a Marlene Souza Lima Que tá aqui atrás Marlene, a música dela Quem não conhece ainda vai se encantar hoje, certamente E depois a gente vai ter Bartô Blues Que é outra cria aqui do Guará Amigo há muitos anos Militou aqui na cultura do Guará há muitos anos Tá tocando hoje em Brasília inteiro No Brasil inteiro Bartô Blues mais tarde Então é isso Festival do Guará As inscrições vão estar abertas Dias 2 de dezembro Agora já E vai ficar aberta até dia 19 de janeiro do ano que vem A gente vai escolher mais 30 artistas Pra se apresentarem nas praças aqui da cidade Nós somos o Instituto Latinoamérica E essa é uma parceria com a Secretaria de Turismo E apoio da administração do Guará Associação Comercial do Guará E a junta de prefeitos Muito obrigado a todo mundo que tá aqui ainda Apesar da chuva E vai ser lindo hoje, gente Vambora! Claudivan Santiago Eu vou contar pra vocês uma canção de minha autoria Voraes, Voraes Solidão O olho que mira na rua E vê a paisagem Na mundo mesmo lugar É um pouco da alma tão crua Da face sem nua Do povo de cá E sonha, que sofre, que chora Se alguém vai embora Pro lado de lá Que fica, que vai e que volta Há sempre uma porta Pra gente passar Há sempre uma porta Pra gente passar Os tombos que movem os todos Transformam a todos Em simples irmãos De caras e bocas traídas De pele polida Na inundação Do corpo da alma e da mente Do espírito que sente Cada sensação Das tetas jogadas ao vento Dos corpos grudentos Atados ao chão Dos corpos grudentos Atados ao chão Vem Voraes Solidão Voraes Solidão Voraes Solidão Marlene Sousa Lima Marlene Sousa Lima Marlene Sousa Lima Marlene Sousa Lima Tchau. 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 Agora com vocês, Bartô Blues. Tchau. 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 Tchau.